Bom dia amigos, mais um café com o capitão, um delicioso, domingo, tive que ficar aqui aguardando porque eu tenho que buscar meu pai pra fazer uns exames, então eu não dei aquela volta de manhã e fiquei lendo o jornal e vamos as notícias pra fazer o nosso diário aqui ó, meus amigos olha pra cá, a vaidade não cabe na gente, o nosso canal bateu todos os recordes, pega o histórico do nosso canal, por favor, por favor, o que que tá na nossa legenda lá, depois eu ia até pesquisar aqui pra mostrar, o que que a gente faz, vou fazer o seguinte, vou dar um stop e vou pegar, eu ia falar da novela ali da Kivastré, depois eu volto, olha o que que tá escrito aqui, aqui no Jornal do Globo de hoje, dia 18, o que 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 tá escrito aqui, vou botar aqui bacana pra todo, ai, aqui, ó, 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 olha a vaidade, peraí, peraí amigos assinantes do canal, olha quantos vídeos eu já venho falando da guerra híbrida cultural olha lá, três semanas atrás lá no Copacabana Palace, uma semana atrás lá na, no Café do Capitão, aqui na, 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 naquele playlist meu, da, da Frente Patriótica, da berra da, na, na, dar A Bete Carvalho morreu Olha quanto guerra cultural Nós temos que falar Olha o que que sai no globo hoje É muita vaidade, né? É muita vaidade, né? Não cabe mais em mim O canal estourou, agora é pro mundo O canal agora é pra todos nós Deixa eu me recompor pra voltar com as notícias Pera aí Voltando pras notícias Me recompondo, né? Aqui, educação sem rumo Por isso que é a guerra cultural Eu venho alertando isso no nosso canal No nosso bate-papo Nós estamos num momento de guerra cultural Guerra híbrida cultural Híbrida porque é uma mistura Onde você joga brasileiros Contra brasileiros Dizendo que nossa cultura é inferior É o vira-lata, é o submisso Tem que ficar de cócoras Para as culturas do governo oculto Quem é o governo oculto? As duzentas maiores corporações do mundo Que não tem pátria É claro que a maior parte das sete Fica nos Estados Unidos e na Europa Mas tem todo mundo Coreia do Sul, Japão O governo oculto Ele é Títulos aportador Das grandes empresas Do grande capital Que não produz nada É só especulativo E destrói a cultura E a educação Porque aqui a gente pode sair pro mundo Sair da bolha É aqui que se sai da bolha Aqui se descobre a felicidade É com conhecimento Ser é mais importante do que ter Mas o sistema Quer que você tenha Que você consuma Para o sistema Rodar e manter Os senhores do mundo no poder Isso não é teoria de conspiração Isso aqui não é É site religioso De tribulação Tudo cascada também Que o mundo vai acabar Vai vir a tribulação Anticristo Não tem nada disso Eles misturam isso aí também Nessa discussão religiosa Religião é importante Mas são metáforas Tá? Então Religião, filosofia e ciência Todas elas têm seu ramo de inteligência E é por aqui Por aqui Pela educação Pelo conhecimento Pela pesquisa Pela reflexão Pelo contraditório É que você chega lá E aí eles destroem isso Pra botar o povo subjugado Ganhar pouco salário Baixa qualificação Para o topo da piranha de mandar Meus amigos Isto é verdade Estamos em... Por isso que eu digo Eu estou silenciosamente Com o meu lenço Maragher De protesto Tá certo? Por um nacionalismo Nem de direita Nem de esquerda Aí o desespero dos caras É tão grande Vamos voltar com o desespero Pera um minuto Pera um minuto Olha o desespero aqui Os robôs de internet Os zumbis de internet Tá certo? Olha o desespero Olha aqui Várias crises que foram criadas aqui Do governo Tudo para ser dominante Na guerra híbrida cultural Tá certo? É claro que eu agora estou ficando vaidoso Porque o canal Foi bater na capa do Jornal Globo Mas nós só somos só 5 mil É muito pouquinho É um grãozinho de areia Em relação E a maioria da garotada Quer me ver falando de futebol Mas eu vou falar Eu vou fazer os vídeos Já já Hoje eu gravo um vídeo sobre torcidas aí Já para atender o meu público Mas eu gosto de falar isso aqui também Eu gosto de alertar Eu gosto de alertar mesmo Às vezes eu boto isso aqui Não dá muita visualização Mas os poucos que estão vendo São mais ligados nisso aqui Ataques ao STF Quer dizer O STF é um monte de lambança Claro Mas vamos brigar dentro da regra do jogo Não quebrar a regra do jogo Balbure Ataque às faculdades Tudo robô de internet O que eles fazem com o capital de internet Eles fazem um milhão de vezes Contra as universidades Contra o STF Decreto das armas Defendendo as armas Só que as armas O decreto das armas É para armar Para organizar As instituições paramilitares Você para ter uma arma Deve ter que estar no tal clube de tiro Aí o cara já pega a tua ficha toda Você já está todo fichado lá Só que isso aqui vai perder o controle Vai todo mundo comprar arma Começar o negócio de Vai todo mundo ter arma, meu irmão Porque Ah, o rico Eles acham que só os ricos vão ter arma Só os poderosos Só os fazendeiros vão ter arma Acha que é isso? Vê bem MST, a CUT Os outros Vai todo mundo ter Aí eles ficam lá Aqui Previdência Destruição da Previdência Privatização E aí agora vai pro WhatsApp Pra fazer campanha Pra tentar Fazer uma defesa De um sectarismo A serviço do governo oculto norte-americano A serviço E as elites E aí eu vou Eu vou Emendar Pera um minuto Vou emendar aqui já Crise Econômica Não vai ter investimento nenhum Negóis de reforma da Previdência Que eles querem fazer Vão tirar um trilhão da economia E vai voltar como? Se você tá tirando um trilhão 100 bilhões por ano Como que é o Paulo Guedes Dos mais pobres Quem consome Quem compra arroz, feijão O rico não consome O rico come um prato E guarda o dinheiro do banco Aqui as empresas quebrando Desde que veio a Operação Lava Jato A Operação Lava Jato tentou pra destruir a economia nacional Tem nada de repatriar dinheiro Porcaria nenhuma Ficou 9 bilhões pra pagar acionista Lá da Petrobras Minoritária lá nos Estados Unidos Ficou 2 bilhões e meio no fundo Que o Dallagnon quer fazer E o dinheiro foi distribuído Entre os advogados E parentes de empresas E as grandes empresas aqui Quebradas Nem na Segunda Guerra Mundial Quando veio o plano Marshall Destruíram a Volkswagen Destruíram as empresas alemães As grandes fábricas alemães Porque apoiaram os nazistas E nada A Alemanha hoje é a potência Com as mesmas empresas Que apoiaram o nazismo Não quebraram empresa nenhuma lá Aqui vieram Quebraram as empresas nacionais Jogaram o povo na Um esquema multimontado Culpa também do PT Claro O PT é a esquerda que a direita gosta Claro É o dele de macacão Eles têm culpa Claro Mas nós nacionalistas Não podemos nos render Pra essa situação que tá aí Tá certo? Isto aí que tá acontecendo no Brasil Mexeu com os brilhos De todos nós nacionalistas Mexeu com os brilhos Da pessoa que defende A cultura nacional A minha querida Portela Novela É bacana É uma produção nacional Uma coisa Um espetáculo Carnaval Não pode nem criticar Mas a novela é Dá 30% de audiência Tá sendo carnaval Futebol O meu Flamengo Lá que ontem No Galão do Atlético E aí vem os camaradas Dizer que a cultura De outros países É melhor que a do Brasil E aí fica Essa Classe média Baixa Louca pra entrar Na festa da cobertura Eu sei como é que é isso Porque eu moro No prédio da Avenida do Atlântico Então fica Tem uma salinha Dos pordeiros lá Louco pro cara Da cobertura Convidar isso pra festa Aí fica Bajulando os pordeiros Bajulando a casa grande Aí fica A esquerda é pata Vai pra Venezuela Vai pra Cuba Fazer o que em Cuba Fazer o que em Venezuela Tem Flamengo Tem Glória Tem Cléo Pires Tem Portela Tem América do Lido Tem Banda do Arroz Fazer o que lá Cultura é aqui Praia de Copacabana É aqui Se botar praia de Copacabana Lá no No Sundão do Sul Eu vou Lá na África Botou lá Tem Flamengo lá Lá no Moçambique Mas não tem A cultura nossa é essa De fraternidade De amizade Fazer um churrasco Pra todo mundo curtir Aí tem Os intelectuais Aí tem A ala intelectual Pão em circo Engrando o povo O povo quer ser feliz Rapaz Aí vem os caras Querem que a pessoa Consuma Tenha bens Acumular bens Bens de capital O cara nem sabe Eu tinha um amigo meu Da torcida O Marcos Bed O pai dele era Um dos maiores do oleiro Do Brasil Já faleceu Ele comprava lá Aqueles negócios De última geração Naquela época Lá pistola elétrica Não sei o que Dois anos depois Estava jogando fora É que nem criança Que compra um autorama Usa uma semana Depois joga fora Pra alegria do consumo Enquanto ser É mais importante Do que ter Quer dizer Você ser um cara Amigo Ter valores Lealdade Honra Dignidade Parceria Pegar um amigo Que tá ruim Levantar ele Isso É torcer Por um gol do Flamengo O que é que você ganha Financeiramente Por causa do gol do Flamengo O que é que você chora Quando vê a Portela desfilando Isso pra eles Incomoda Incomoda Os caras Esse assunto O governo oculto Quer que você seja Um escravo financeiro Um escravo financeiro Do sonho materialista De acumular É que você não tem que ter lá Uma camisa Um tênis Tudo bem Sempre tem Não vou fazer o discurso Utópico Mas o A guerra cultural Hoje é essa Tenho dito Tá legal mesmo Um desabafo hoje No domingo Porque Saiu Do jornal Globo Guerra cultural E tá lá no site Forte abraço a todo mundo Tudo de bom Tudo de bom Tudo de bom Tchau Obrigado.